Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e hoje trazendo aqui a nova demo de Final Fantasy XV. E galera, grande novidade nesta demo é que ela está legendada em português do Brasil, cara. Nossa, é inacreditável pensar que um dia jogaremos Final Fantasy legendada em português, cara. Eu estou vivo pra ver isso, que loucura, hein? Mas tinha sido confirmado semana passada e eu já fiquei muito empolgado com a notícia. Já tinha rumores, né, que sairia. A Square tem feito agora o Hitman também legendado, mas antes era só Tomb Raider no máximo e os outros jogos ela não legendava. Então é uma surpresa bem bacana aí, ainda mais se tratando de um RPG do tamanho que é Final Fantasy. Então pra trazer série é muito mais fácil se já estiver tudo em português. Então, confirmando, vai ter série sim. O jogo vai sair lá em meados de setembro. Vocês podem ter certeza que eu vou trazer o jogo completo do início ao fim. E se tiver muito foda mesmo ainda trazer extras como eu trago de outras séries também. Então fiquem ligados no canal, beleza? Se não é inscrito, inscreva-se e vamos agora testar a demo, né? Estou aqui no Playstation 4 e bora lá. Deixa eu ver, confirmar aqui, beleza. E aí E aí Entre no mundo dos sonhos de Nox, enquanto ele e seu guia mágico exploram um fantástico mundo cheio de aventuras incríveis. A platina é um demo, então. Ai meu Deus, vê esse português. Que alegria. E aí Eu vou sair! Ah? Onde está aqui? Eh? Ah! Eh? Ah! Ah! Ah? Ah? Oh...? Ah! Espere! Beleza. Ai, que coisinha fofa, meu Deus do céu, cara. Pra que The Last Guardian se temos agora Final Fantasy XV? Mas, nossa, cara, que bonitinho, velho. E, cara, vocês não imaginam a alegria que eu estou, né, em saber que esse jogo tá em português, cara. Porque, mano... Hum, gigante gentil? Sei. Porque eu joguei alguns outros, né. Nunca cheguei a terminar nenhum Final Fantasy, né, infeliz monte. Mas, nossa, eu tinha que, na época, assim, criança com dicionário do lado pra traduzir palavra, palavra era triste, hein. Bom, beleza, vamos lá. Bom, por enquanto, vamos conhecer esse novo amiguinho, né, pelo jeito. Oh, não tem tempo, mano. Como assim? Tá, a gente pode correr com L3. Esquivar rolando. Esquivar rolando quadrado enquanto eu tô fazendo a série do Dark Souls ali, vai ser meio problema, hein. Ah, estamos fazendo uma corridinha aqui, sei lá. O clima mudou. Oxe. Vai servir como um tutorial, então, isso aqui. Eu cheguei a jogar a primeira demo, né. Cheguei até a comprar o Final Fantasy Zero. Não, esqueci o nome agora. Joguei ela completa. Só não trouxe vídeo mesmo, mas curti pra caramba. Principalmente a invocação do demônio lá. Vamos lá atacar, então, o que ele chama, né, os... Ué. Ah, tá, eu nem vi minha nova arma aqui. Espada de brinquedo. Acho que eu vou colocar isso aqui. Olha que da hora. E vamos ver, né, cara. Eu espero muito do Final Fantasy XV uma nova história, assim, bastante emocionante, né. Como é de praça já das séries e, inclusive, de outros RPGs japoneses, né, cara. E o gameplay parece que tá bem legal. Pelo que eu joguei pela primeira vez no outro, é um tanto quanto confusa no começo, mas... Acho que vamos conseguir pegar as Manhã do Homem-Aranha. É bem diferente do que estou acostumado, por exemplo. Mas parece que tá bem legal. Ele mudou, né. Já tem um tempo, né, lógico. Que não é mais pro turno, mas... Tem várias coisas, assim, que dá pra gente ir selecionando no meio da batalha, assim. Vai dar um... Deixa bem dinâmico o jogo e, cara, não sei. Vamos ver. Eu acho que eu preferiria ainda o modo... Nossa, velho. É, essas coisas de Final Fantasy, né. Empolgar, assim, pelo visual, né. De... Não só pelos gráficos lindos que geralmente tem a série Final Fantasy. Mas de coisas, assim, que ser inacreditável, né. A incrível fantasia, né, dos jogos da série de Final Fantasy. Que você fala, meu Deus, cara, olha esse mundo. Como é legal esse mundo. Criaturas místicas, assim, que você até desacredita, cara. É uma coisa que enche os olhos, né, cara. Ih, rapaz. Opa. Pular é outro botão, mas tudo bem. Atacar e defender, segure. Para dar golpes contínuos. E... Quase a paz, esquivar automaticamente de ataques. Entretanto, certos ataques inimigos são fortes demais para serem bloqueados, né. Para se esquivar automaticamente. Tem que ficar esperto isso aí, então, hein. Ó. Não foi ele que cresceu, a gente que encolheu, né. Que coisa. Segure, para pegar a bomba, mire, nananã. Então, sorte para remessar. Bom, isso aqui, eu acho que... Uma parada bem à parte do jogo, né. Se eu for comparar com a primeira demo. Isso aqui está uma viagem total, né. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Tá, peraí. Deixa eu correr. Eu não sei bem onde que é para eu soltar, mas... Rapaz. Ó, mano. Como assim? Que viagem é essa, velho? Na moral. É sério isso? Que viagem, tá ligado? Virei um caminhãozinho. Tá, não tem como eu subir aí como carrinho, né. Posso voltar aqui. Tá, mas se você me disser como que eu subo aí... Suba aqui, como? Aqui, ó. Só pulo isso. Rapaz. Deixa eu ver. Eu vou ter que subir... Oxi. Acho que vão ter que subir aqui por trás, né. Provavelmente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Coisa doida, velho. Tá, tem que lembrar da esquiva é no quadrado. Não no bolinho. Opa. Primeira travou em alguma coisa. Bom. Na moral. Sei lá. Vou dar a voltinha por aqui para o outro lado, então. Será que aqui deve ter algum easter egg, talvez? Principalmente de Final Fantasy antigos. É, realmente. Tem uns mob ali. Dá para eu atacar com fogos? Deixa eu ver. As ideias, cara. Caraca, eu estou falando, mano. O visual é muito foda, né. Para defender. Aí dá para esquivar também. Estamos de boa. Eu estou apertando o bolinho para esquivar, velho. Ai, que droga. Estou com o gameplay de Dark Souls na cabeça. Ai, meu Deus. Tá, é quadrado, mano. Podia ser o contrário, né. O quadrado atacar e o... Bolinha esquivar, mas tudo bem. Mas talvez tenha como mudar isso, né. Vou travar a mira nesse aqui. Estou achando que estou jogando com a katana lá, né. Tudo bem. Vai. Toma, toma. Oxi. A mira estava travada nele, porque... Oxi. Joga mal aleatório. Esse lance dele... Summonar a espada, né, cara. É muito louco, velho. Da hora mesmo. Ele já solta. Ele não fica segurando por muito tempo. Aí dá para você fazer combos com as outras espadas, assim. Trocando que nem louco, né, velho. Eu sei que vai ser louco esse jogo, cara. Sério. Esse jogo aqui promete ser um jogo sensacional. Eu falo isso baseando na primeira demo, né. Que eu curti pra caramba, né. As invocações lá. A summonada que a gente deu lá também do... Agora eu esqueci o nome do bicho lá. Mas é um Kiabay gigantão lá. Ele solta um puta raio lá, cara. E fala, meu Deus, velho. E como funciona essa esquiva, tio? Ele esquiva sozinho, tá? Eu estava falando, né. Vou segurar. Não, tem que dar esquivada aqui. É só pular, né. Tinha uma esquiva aqui e era mó da hora, velho. Acho que aqui não deve ter ainda. Ou sei lá. Ah, morre, seus bichos feios. Vou brincar de casinha ainda com o nosso novo amiguinho. Lembrando a Master Sword isso aqui, né, cara. Incrível. E, cara, uma coisa também que chama muita atenção, né. E já aqui você já sente isso. É o soundtrack, né. Se liga. Muito massa, né, velho. Não, não dá um coraçãozinho pra mim. Um bom corredor que vai dar no final do sonho. Olha esse, cara. Tá 10, hein. Na moral. Peguei um arco-íro. Nossa, velho. É só o cabelo dele que tá meio brilhoso aí, mas... Caraca, velho. Muito louco, mano. Muito louco. Onde que eu melhoro a minha espada pra mais 10 aqui? Falando nisso... Deixa eu... Colocar esse martelo aqui pra gente testar também. Pode ser o martelo até do Chapolin colorado. Epa. Nossa. Transformando em um jacaré, velho. Que loucura isso aqui. Isso aqui vai ser uma coisa à parte do jogo, né, cara. O pananói meio esquisito, sei lá. Ou é só pra gente testar algumas coisas. Eu não... Realmente não... Dei uma lida em nenhuma notícia assim. Achei que seria uma demo parecida com a que a gente já... Tinha testado antes, né, mas... É um treco muito diferente, cara. Eu tô jogando como um jacaré, velho. Que loucura, velho. Eu me transformei em carrinho. Agora sou um jacarezinho. Ó, o outro até corre. Vou botar aqui como noctis. Ó, não é que é o bagulho do... Chapolin mesmo, velho. Que coisa, velho. Não é forte, cara. Ih, rapaz. Mudei o clima de novo. Travado esse estreco aqui. Bom, tem mais coisa pra pegar aí. Tem que trocar clima lá pra baixo, mas... Aqui já acaba, será a demo? Ou... Vamos pra... Parte normal, entre aspas, do jogo. Sempre foi dormir oco. Ó o chão. Tá muito louco. Bom, vamos ver se realmente termina nessa parte aqui, né, galera. Opa, vamos lá. Hum, aparentemente não. Cidadela. Opa, que esse cenário aqui, acho que eu tô ligado, hein. Foi aqui que teve uma das primeiras tech demo lá. Mostrou essa parte aqui. Uma puta luta foda, tá, é? No meio dessa praça aqui. E... O errado não está certo, hein. Nossa, pior, velho. Nossa. Ixi, essa parte tá feia. Caraca, velho, isso vai ser louco demais. Ah, meu Deus. Nossa, é, isso aqui mesmo que... Nossa, um dos primeiros vídeos. Trezentos anos atrás, sabe? Agora sim o bicho vai pegar, mano. Ai, caraca, que emoção, velho. Ai, que eu tô tomando muito dano. Eu não consigo sair daqui. Tá, agora temos armas de verdade. Temos aqui, parece que um fireball. Sim. Não, por que que não acerta, velho? Deixa eu tentar travar a mira, assim. Não. Assim. Ué, não quer soltar o bagulho. Ai, só tinha um, velho. Que triste. Cara, esse jogo vai ser demais, velho. Puta que pariu. Ah, essa esquiva que eu tava falando. Tipo, ele meio que despise ali e tal. Ai, cara, eu sou muito ruim. Pera aí. Eu tô achando que eu tô com o... Meu querido personagem lá da nossa série Souza. Mas não. Ah, é realmente. Parece que ele esquiva aqui. Não, não disso. Ai, caramba. Osoi. Chamou carinha de lento e realmente... Ele é lento, só que eu sou noob. Então, sei lá. Pera aí. Esquiva sozinho, se você estiver segurando. Vamos ver essa outra espadona aqui. Finalmente, né? Tinha uma galera. Lembra até que um canal lá das... Opa. Parecia uma bola grande ali. Um canal chamado Noctis usava o avatar desse maluco desde 2000. E lá vai quebrar, velho. Eu tô mal feliz que um dia esse jogo vai sair, finalmente. Ele se chamava Final Fantasy Versus, né, cara? Ah, consegui derrotar. Vai atirar. Tá, pera aí. Vamos ver se ele tem um item aí pra dropar pra gente, né? Uma alma. Segurar ponto de teletransporte. Acho que eu vou continuar aqui, né? É pra comemorar. Uh! Teleportar. Não. Sei lá. Vamos ver. Ué. Fazendo algum... Não tá acontecendo nada. Pisar na placa, despertar e prosseguir ao encerramento. Não. Pera aí. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ó, isso aí só deu um gostinho de nada, né? Ih, rapaz. Alguma coisa no sonho mudou. Oxi. É. Ah, pode lutar de novo. Mas... O que é aquele treco de galinha que eu ganhei lá, velho? Eu não entendi. Ah, é. Ele tem um negócio de puxar. Como que ia pra lá mesmo? Ah, tá. O teleporte é esse aqui, velho. Nossa, tinha esquecido. Nossa, esse aqui é mó da hora, velho. Tinha na primeira demo lá. Pode crer, mano. Mó da hora isso, tá? Ué, por que você não quer ir pra lá, filho? A gente tem que segurar pelo jeito. Mano, isso é louco, velho. Na moral, isso é muito louco. A gente tem que teleportar em cima dele aqui. Nossa, louco, né, velho? O que é que mudou? Ai, ele tá me esmagando. Vou pegar um pouquinho aqui. Vou pra cima. Acho que dessa vez não vai ser tão simples assim, velho. Hum, não dá pra eu teleportar pros outros, não? É da hora mesmo esse cara. Só que dessa vez não tô tirando nada de lá de dele, né? Beleza. Tô doido. Escudo de quê? Apareceu um bagulho aqui. Peraí, mano. Não, não. Deixa eu morrer agora. Ai, morri. Nossa, apareceu o R1 pra fazer alguma coisa ali. Oi, mano. Tô só o pó. Eu quero teleportar. Não consigo teleportar. Ah, me reperei. Escudo de armas. Não tá acontecendo nada. Hum, não sei, velho. O que é esse escudo aqui que tá falando? Entendi. Se a gente segurar, a gente teleporta pra essa parada. Se só apertar, ele dá umas esquivadas doidas assim, ó. Só que, né, gasta o PM ali, ó. A gente fica cansadinho. Olha esse escudo. Ah, tá, mano. Tem que apertar junto, seu burro. Nossa, mano do céu. Cara, aqui, esse jogo vai ser louco. Eita, galera. Que da hora, velho. Que da hora. Ele escuda ali. E começou, acho que além de defender, talvez começou a ter um monte de ataque suscetivo. E, bom, a gente pode ficar refazendo a luta, acho, pelo tempo que a gente quiser. É, mas vamos sair aqui. Já deu pra ter uma ideia de como que vai ser o jogo. Timelapse maroto. Oxi. Carrão lá da... Caraca, velho. Olha o trem do hype aí, galera. Mano, uma pergunta simples, cara. Se tiver série, vocês vão acompanhar, né? Porque parece ser louco. E também, quer saber se vocês vão pegar o jogo. O que vocês estão esperando do jogo. Beleza? Comentem aí. Mostrar falsificado, de caveirinha. Olha o bichinho bonitinho. O que? Eu tenho que dar o nome? Ah, não. Parece que eu não esperava. Ai, meu Deus. E agora? Sei lá, mano. Já sei. Pilou, mano. Pronto. Muito bonitinho. Faz a gente buscar conhecimento. No entanto, o sonho fragmentado do Nox oferece apenas um gostinho do que está por vir. Em Final Fantasy XV, você se juntará a Nox, crescido e aos seus fiéis amigos. Em uma jornada por um mundo vasto e imersivo. Em nome de todos nós da equipe, incluindo o seu pequeno guia mágico favorito, esperamos ter você de novo em breve. Ah, podem ter certeza, viu? Estarei lá. Sim. Com certeza. Ó, mas já vai mandar para a PSN. Bom, mas vamos com calma, né? Depois eu vou pegar. Com certeza, mano. Certo? Aliás, né? Scriber podia mandar de grátis o jogo para a gente, né, cara? Mas... Muito doido, cara. Puta que pariu, velho. Na moral. A primeira demo já teve lá a invocação cabulosa. Nesse aqui teve uma luta contra o boss bacana pra caramba. Um bichinho muito bonitinho. O Bilu. Gostei, cara. Curti. E vou comprar com certeza, velho. E vai ter série aí no canal. Então vocês podem também colocar aqui, ó. Inglês e japonês, né? E eu vou jogar com legendas em português e idioma em japonês, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí por ter acompanhado este vídeo. E não deixem de comentar aí o que vocês acharam da demo. Se vocês jogaram. Se vão pegar. Se vão comprar o jogo e tudo mais. Essas paradas aí. E vejo vocês então em mais vídeos aqui no canal Sinks Plays. Um forte abraço. Fiquem bem. E tchau.